Pensou que eu não vinha, mas pensou Cansou de esperar por mim, acenda o refletor Apure o tamborim, aqui é o meu lugar Eu vim Fechou o tempo, o salão fechou Mas eu entro mesmo assim, acenda o refletor Apure o tamborim, aqui é o meu lugar Eu vim Eu sei que eu vou, a rua, o aderrou palco Hipócrita querendo renegar seu amor Porém me deixa ao menos ser Pela última vez o seu compositor Quem vibrou nas minhas mãos Não vai me largar assim, acenda o refletor Apure o tamborim, preciso lhe falar Eu vim Eu vim A flor dos acordes E você Brotando, cantou pra mim Acenda o refletor Apure o tamborim, aqui é o meu lugar Eu vim Eu vim Eu era assim Eu vim Pobre de espiritual Talvez tenha a seu favor Talvez tenha a seu favor Porém meu samba O trunfo é seu Pois quando de uma vez por todas Eu me flore E o silêncio me abraçar Você sambará sem mim Acenda o refletor Apure o tamborim Aqui é o meu lugar Eu vim Eu vim